Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como apagar um cartão de crédito cadastrado na sua conta MercadoLivre. Mas antes do primeiro passo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai abrir o aplicativo do Mercado MercadoLivre no seu aparelho. Com o aplicativo aberto, selecione o menu principal. Agora vá até a guia Minha Conta nesse menu. Nessa página, selecione a opção Meu perfil. Você vai ser redirecionado para uma nova página. Aqui selecione a guia Cartões. Aqui na página de cartões você vai localizar o cartão que deseja pagar. Selecione a opção Excluir ao lado do cartão que deseja pagar. Temos aqui a seguinte mensagem. Você está prestes a excluir um cartão. Aqui nessa página você vai confirmar a opção Excluir. E pronto, o cartão de crédito foi apagado da conta MercadoLivre. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.